Música 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 Amém 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 O, 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 o... O que o que o que o que o que o que Lága, dheque, rogna, tođi, mirá, dúr, chal, já O, thora, lága, dheque, rogna, tođi, mirá, dúr, chal, já O, 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 o O, o, o O, o, o O, o, o O, o O, o O, o, o O, o O, o, o O, o, o O, o O, o O, o O, o, o Com o seu www.questra.com Eu tô com a vida, eu tô com a querer Meu cê vai, as bimbrotas, me vai, me vai Eu tô com a vida, eu tô com a vida Eu tô com a vida, eu tô com a vida Eu tô com a vida, eu tô com a vida Eu tô com a vida, eu tô com a vida Eu tô com a vida Eu tô com a vida Eu tô com a vida, eu tô com a vida 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 Eu tô com a vida